E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários sugestões de batalhas pra eu reagir junto aqui com vocês Então bora lá reagir rapaziada, bora lá, bora lá, bora lá Dá, 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 dá Pô, brabo, 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 da hora, da hora A bora 3, 2, 1 A banha pra inspiração, só que eu acho mano que essa informação, apanha pra inspiração, eu rimo com o coração, mas cê tá rimando com a inspiração da sua inspiração É, mano, a inspiração da inspiração, sua rima nem fez sentido Te faltou respiração, não reclama, não é sua vez, eu vou te fazer de almoço, batindo 90 Dudu, acho que os melhores do Espírito Santo tão dentro do meu bolso Bravo, 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 bravo 3, 2, 1 Da hora, da hora, da hora Eu não fico parado, eu tô nesse momento, não apanho pra inspiração, porque eu construí um legado Eu não apanho pra inspiração, porque a minha inspiração tá aqui do meu lado Da hora, hein Agora cê tá certo, cê tá me entendendo, porra, isso é Itacoa, e se você não tá entendendo, toma minha placa, agora vem anotar Ninguém entendeu, e eles não vão entender isso nunca mais Ficou do lado da inspiração, é o reverso de frente pra trás Você não entende, eu falei que ele é sua inspiração Você lutou para isso, mas você não consegue ser a continuação Não sou a continuação, isso é real Porque agora eu sou o seu ponto final Você falou do Dudu, só que eu vou te reduzir Tudo não tá batalhando, seu terror é 90, barretta é guri Vambora 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 Nada, 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 nada. É muito mais do que entonação, é o que você disse na sessão, só que agora Tiago já vai te matando fazendo improvisação, isso que é foda né mano, cê sabe que eu faço a parada, se você não tem presença e nem palco, truta, eu não posso fazer nada. Não pode fazer, não pode fazer nada, mas não importa, jogada agora é meu serviço, falou de presença de palco porque o Tiago parça só tem isso. Bate cabeça ladrão, eu fiz rap com a minha alma, que eu fiz os ladrão, bater cabeça e até os policiais bater palma. Tá, da hora, da hora, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. 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 Você não sabe ter uma letra. Aí, Thiago, você não tem a rima. Você parece até um mini-crack do Capeta. Hoje eu trouxe a literatura. Falou batir cabeça com MC Cabeça Dura. Mas você só sim pode. Eu faço improviso. Se você é da plateia, então pegue e bota o veículo. Só porque para o beat, que você tem se exaltado, relaxa que o cara aqui para o beat está do meu lado. Vocês lembram desse arrombado? Trombou o JP, passou vergonha em outro estado. Ele pode atacar do seu lado, só que agora você é um escroto. Quem para o beat é o JP, não é você. Para de ficar gozando com o pau dos outros. Aí! Eu sou mini-crack do Capeta, mas eu estou de terno. Porque sempre que eu rimo na aldeia, essa porra vai virar um inferno! Brabo, hein? Brabo. Thiago, espirado. Sabar. Yeah, 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 yeah. Drop, drop, drop. Você fica enxerto que eu faço isso. Eu já parei em seus batimentos. Pra mim você é o morto vivo. Como você tá de pé, perde na segunda fase. Se dane e bate cabeça. Quem ganha é o Materazzi. Materazzi ganha. Sem maldade nós te impedem. Mano, eu te mato em cima da base. Se nós é zumbi, você deu ao King Cat. Mano, você falou que nós é cabeça dura. Mano, isso aí é o que você escolhe. É o meu trio que é dos cabeçaduras. Batendo nesse truque é de bunda mole. Pelo contrário. Mano, eu faço essa rima que fura. O meu trio não é o fora do eixo. Mano, também representa a rapadura. Falou que o meu trio é de zumbi. Hoje você morre de olho fechado. Mas como Apolo já é japonês, acho que há tempo ele tá acostumado. Justo claro. Não. Mano. Mano. Mano? Vamos lá! Bravo, bravo, bravo! Vamos lá! Massou, 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 massou! Boa, 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 boa! Magrão também inspirado, hein? Você só rima bosta! O Prado te quebra, tipo o terror da resposta! Você não entendeu que os moleque eu tenho? Eu te vi nascendo e a coincidência que eu vou ver morrendo também! Foda, irmão! Sei que cê rima com seu coração! Eu já falei várias vezes que eu sinto orgulho de ser da sua geração! E é isso, não importa o que aconteça, aqui você vai perder! Desculpa, Prado, mas agora eu te mostrei que realmente é a cara de SP! É a cara de SP! Esse ataque já me delanjado! Mas, mano, vai ver no que eu acabo contigo que eu fosse a besta improvisado! Cê quer falar o que, 90? Vai pra merda! Ele é a cara de SP! E você é a cara do freguento César! E meu filho, que é o cara que gosta com roupa dos outros! Esse cara não entende que Xandergroud não é vindo do esgoto! Cê não entende de nada! Por isso hoje eu me torno rei Cruella de Vil! Matando esses cachorro! Usando a pele de quem já matei! Fatality do guri, mano! Massão, massão! Massão muito! Agora! Agora! Música 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 Mano, esse fatality foi absurdo do 90, rapaziada! Destruiu, destruiu, mano! Melhor fatality do BD há 7 anos! Meu Deus do céu! Cadê os bate-bate, caralho! Foi insano, rapaziada! Se inscreva no canal, tira o sininho, deixa o like, deixa os comentários! Sugestões de temas e sugestões de batalhas para eu reagir aqui junto com vocês aqui no canal! Remessou HD1 aos 700 mil inscritos! Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho! Tamo junto! É nóis! Falou! Bora! Música